Beleza! Vamos fazer uma simulação aqui de um assunto bem importante que é qual o mínimo para uma videoconferência de qualidade. A ideia desse vídeo aqui é mostrar como o microfone, o headset e a câmera são fundamentais para a gente ter um home office profissional. Eu estou num ponto onde eu estou usando um laptop convencional, um microfone tradicional, com ruído de fundo, uma TV ligada, um pouco de barulho da rua. A minha rua hoje, por causa da pandemia, também está com muito menos fluxo. E pessoas aqui no ambiente. Isso no meu ponto. E aí nós temos o ponto do Manoel Nascimento, responsável da folha aqui da parte de canais no Brasil, correto, Manoel? Bom dia! Obrigado pela oportunidade, Carlos. A ideia é mostrar mesmo até onde a gente consegue chegar com a evolução do filtro de ruído que existe hoje nos headsets da Poli. Beleza! E também estamos contando aí com o Vitor Rezende. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom dia! Técnica da Poli aqui no Brasil. Bom dia, bom dia! Como é que a gente pode mostrar agora a qualidade dos fones da Poli? Porque o meu aqui está complicado. É, cara, assim, você já está atrapalhando a nossa reunião aqui hoje, né? O que eu queria mostrar realmente é o quanto que a gente consegue melhorar dentro de uma chamada, tanto de áudio quanto de videoconferência, usando o seu computador. Eu estou usando aqui uma câmera de excelente qualidade, ela faz o rastreamento conforme eu vou falando, ela me localiza automaticamente. E falando um pouco sobre o headset, estou usando aqui um de entrada da Poli, cabeado mesmo, né? E eu vou fazer um ruído, né? Como aqui não tem tanto ruído, né? A gente está em período de pandemia. Eu vou usar aqui um aspirador de pó, justamente para fazer essa demonstração. Aí, vamos provocar o caos na nossa reunião virtual de negócio, gente. Vamos ver. Eu vou colocar aqui, vou ligar ele aqui. E pronto, né? Liguei aqui o aspirador. Estou falando com vocês, usando o headset da Poli. E aí, eu queria saber de vocês, né? Vocês estão conseguindo ouvir meu ruído? Ouvindo o meu aspirador de pó aqui? E aí, Manuel? Agora praticamente isolou 100% do ruído. A gente já não está ouvindo mais o headset. Bacana. Eu vou desligar ele aqui agora, porque chegou a me incomodar aqui. Você imagina aquela reunião de negócios, né? Onde você tem aí pouquíssimo tempo para dar o teu recado e você pede com essas distrações ao teu redor, né? TV, aspirador, conversa com barulho de rua. Realmente, como você vai controlar, que é uma das experiências que a gente tem vivido no home office, né? Como você vai controlar os seus garotos, as suas filhas. Porque eles estão em contato direto, estão fazendo aula, estão brincando, estão usando videogame, estão ligando a TV. E, puxa, não é do habitat natural deles. Eles são tão habituados com esse momento. Ele não está esperando que os pais venham para casa fazer videoconferência. Que tenham que passar confiança nessa chamada. Que o áudio tem que ser excepcional. Que o vídeo da câmera tem que captar bem e ver, inclusive, os movimentos. Aproximar, como está fazendo no caso da câmera do Victor. Que você tem em casa a montagem de um móvel. E aí eu estou usando aqui o SYNC 200 e acabei de ligar a parafusadeira. E, puxa, está tudo acontecendo simultaneamente na tua casa. E você não quer deixar isso passar para dentro da chamada. Eu não sei para vocês como é que está agora o ruído que eu estou fazendo aqui. Victor, você que está ouvindo aí, não sei se... Eu não estou ouvindo nada. Então, excelente teste. E está ligado mesmo. Não sei se vocês podem ver na câmera. Está realmente ligado. A qualidade do headset é fundamental. E é isso que a gente quer passar de importância. Agora eu vou até parar um pouco aqui com a questão da TV. Porque senão o meu ponto vai só atrapalhar. E aí o ideal é a gente perceber a troca dos headsets aí de vocês. Eu usando aqui também, eu tenho um segundo modelo que é o SYNC 200. Que é esse também, o Bluetooth. Você pode conectar esse... Para ficar mais fácil, você pode conectar esse mesmo headset. Tanto o SYNC 200 que eu estou usando na minha lateral aqui. quanto o SYNC 200 que é uma teara. Você pode conectar simultaneamente dois dispositivos. Então, você pode ter dois celulares conectados Bluetooth. Então, para aqueles que usam dois. O corporativo e o pessoal. Você vai estar usando o mesmo headset para atender as chamadas vindas dos dois dispositivos. Ele estende essa conexão para um terceiro endpoint. E aí eu estou falando que você pode ligar o seu notebook ou desktop com um dongle USB. Esse dongle te permite também andar tranquilamente dentro de casa aí uns 10, 15 metros. Para você continuar mantendo a qualidade de áudio e a conexão com a base com a qual você está conectado. Então, eu estou respondendo a videochamada aqui. Utilizando o meu notebook. Eu estou recebendo chamadas de áudio. E aí o que é legal disso tudo. Se o número já está adicionado à minha agenda. O headset além de avisar que eu estou recebendo uma chamada. Ele lê para mim qual que é o contato. E me dá um comando de poder atender ou não. E aí eu apenas com o comando de voz. Sem pôr a mão em nenhum dos dispositivos. Atendo a chamada direto do dispositivo. E aí eu dou o comando de answer. Que ele indica para você answer ou ignore. E aí se você der ignore ou ignora a chamada. Answer entra em curso da chamada. Ele vai priorizar sempre a chamada de voz. Então, se eu estou ouvindo música do meu notebook. Estou conectado com um jogo. É lógico que não é um dispositivo para esse fim. Mas se você está usando para jogo. E você está em uma chamada. E a chamada começa a entrar em curso. Ele vai pausar aquilo que você está fazendo. Seja no YouTube. No Spotify. Ele vai pausar a música. E vai te indicar que existe uma chamada em curso. Isso é bastante legal. Porque você não deixa o seu ambiente externo atrapalhar o seu cotidiano convencional. E aí você começa a utilizar o mesmo dispositivo. Para todos os ambientes. E todas as experiências que você tem ao longo do dia. Acho que eu posso complementar essa experiência que a gente pretende dar. E é essa tecnologia que a gente emprega aí. Nos nossos headsets. Desde os de entrada. Do mais simples cabo USB. Até o mais high-end. Que é o 8200 aí. Então assim. Em resumo. Os dois que você mostrou aí, Manuel. Os dois modelos. O 5200 é esse aqui. Que te dá mais mobilidade. É bom para você estar na rua. Inclusive a gente fez uma experiência com esse headset. E andar de moto. O ruído do vento da moto não passa para dentro da chamada. Para vocês terem ideia da qualidade. E o 6200 para aquele que você. Ele é bia auricular. E por isso. Ele tem o isolamento local do ruído também. Então você consegue fazer uma bolha aqui. Para ficar mais concentrado. Eu uso bastante ele. Porque ele fica solto. Essa haste dele vibra. Quando você recebe a chamada. E também. Tem uma iluminação que te mostra. Uma indicação luminosa. Ao colocar o headset. Você isola o ruído local. E também isola o ruído. Para que vai para o seu cliente. Que está do outro lado da chamada. Show. E aí Victor. O que você tem de mais novidade aí do teu lado? Cara. O bacana que eu tenho para mostrar aqui. É. Basicamente foi para. Exemplificar. Que mesmo de um headset de entrada. A gente já traz uma qualidade de áudio. Exemplar. Onde já bloqueia todos os ruídos. Nós temos também. Headsets bluetooth. Como o Manuel já está usando aí. O 5200. E o 6200. Nós temos também o Focus. Também vai trazer. Uma qualidade. Interessante de áudio. Muito mais conforto. Totalmente bluetooth. E tenho também. Aqui. O 4200. Também é um modelo de entrada bluetooth. Onde você. Consegue utilizá-lo. Tanto via bluetooth. Quanto cabeado. Então por exemplo. Acabou. A bateria do seu headset. Não se preocupe. Não se preocupe. O que vai acontecer. É que você pode ligar. Um cabo USB nele. E utilizá-lo normalmente. Show. Então. O que você está usando agora. Qual é o modelo? Esse modelo aqui. É o HW510. Então. É o de entrada mesmo. Inclusive. É bem utilizado em call center. Show. Perfeito. Acho que está comprovado aí. O quão importante é você ter um. Um headset. Pelo menos um básico. Para você poder ter uma reunião. Com qualidade de negócios. E obviamente. Você vai gostar tanto. Que você vai querer começar. E evoluir. Até no nível de headset. Você vai querer usar. E agora. Uma linha bem grande. Bem baixa. Para atender a todo mundo. Exato. Exato. Perfeito. Beleza. Obrigado Victor. Obrigado Manuel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.